ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas investiga descarte irregular de produtos industriais e hospitalares em lixão clandestino na zona leste de Manaus. Na Sexta Santa, o movimento intenso nas feiras da capital revela que muitos manauaras deixaram para a última hora a compra do peixe. No Dia do Índio, comunidade Parque das Tribos luta para manter as tradições indígenas em plena área urbana. Celebração do Senhor Morto reúne milhares de fiéis na Catedral Metropolitana nesta Sexta-feira da Paixão. E os costumes e tradições da Semana Santa, preces e alimentos que permanecem vivos nas famílias amazonenses. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta sexta-feira, que já está no ar. Olá, boa noite. Hoje pela manhã, cerca de 15 mil fiéis da Igreja Católica participaram da procissão da Via Sacra nesta Sexta-feira Santa. A procissão saiu às 9 horas da manhã da Catedral Metropolitana de Manaus, no centro da cidade. Há sete anos, curada de um câncer, Dona Eliana não perde a Via Sacra desde 2013 e se sente emocionada ao lembrar de toda a trajetória de Jesus Cristo. E graças a Deus, de lá para cá eu faço meu exame, não tenho dado mais nada. Só agradecer ao meu Deus. Segundo a tradição católica, a Via Sacra é um exercício de piedade em que os fiéis percorrem mentalmente a história da crucificação de Jesus Cristo. Esse ano, a procissão reuniu cerca de 15 mil pessoas. Durante a procissão, os fiéis acompanharam cerca de 15 estações, que são pequenas encenações para reviver momentos da caminhada de Cristo até o Calvário. Para quem participa diretamente da encenação, a emoção é redobrada. Dona Sônia faz o papel de Maria, mãe de Jesus, há cinco anos e se diz honrada de representar a mulher que deu a luz ao Cristo. A cada ano é sempre uma nova mensagem, né? Que a gente tenta levar para as pessoas, assim como a palavra de Deus, que não é sempre a mesma coisa. A primeira etapa da procissão terminou por volta das 11h30 da manhã, com a chegada dos fiéis ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, na Praça 14. Esses acontecimentos da Via Sacra, os acontecimentos nas dores e no sofrimento do nosso povo. Mas, ao mesmo tempo, vamos sonhando, lutando, nos comprometendo por um mundo melhor. A segunda etapa da procissão termina com o retorno dos fiéis à Igreja da Matriz, no centro da cidade. E nesse momento acontece a missa do Senhor Morto, na Catedral Metropolitana aqui de Manaus, lá no centro. O repórter Valdir Adriano está lá e vai falar agora com a gente ao vivo. Boa noite, tudo bem com você? E aí, a movimentação na igreja, intensa? Pois é, Alex, segundo a Polícia Militar, pelo menos 10 mil pessoas participaram da profissão de Jesus Cristo Morto, que agora chegou a imagem dele, agora há pouco, aqui na Catedral Metropolitana de Manaus. Boa noite pra você, boa noite pra todos que acompanham o Jornal em Tempo. Nesse momento você vê aí imagens ao vivo do repórter cinematográfico Daniel Barbosa, mostrando que os fiéis prestam as últimas homenagens aí à simbologia de Jesus Cristo Morto, já aqui na Catedral Metropolitana. Durante todo o dia teve uma programação aí voltada às homenagens a Jesus Cristo, com relação à imagem dele pela manhã. Essa mesma imagem foi até a Catedral de Fátima, que fica no bairro Praça 14, e à tarde teve essa procissão que saiu de lá, da própria Catedral de Fátima, e percorreu as principais avenidas da Praça 14, e chegou até aqui ao centro da capital, na Zona Sul, onde agora, nesse momento, é prestado essas homenagens. Daqui a pouco tem uma missa, que promove, promete acontecer aí, daqui a pouco, a partir das 19 horas, que devem encerrar a programação dessa Sexta-feira da Paixão aqui no centro. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Valdir, pelas informações. E a Semana Santa é uma tradição milenar, que celebra a morte, a paixão e a ressurreição de Jesus Cristo. Nessa época do ano, alguns costumes, preces e alimentos seguem vivos em várias famílias amazonenses. Na casa que nós vamos conhecer agora, tudo lembra a devoção à igreja. Logo na entrada, um crucifixo sinaliza que por ali reina a paz. Sobre o umbral da porta, com vitrais em formato de cruz, mais uma representação de Jesus. A técnica enfermagem diz que segue as tradições católicas desde pequena. Aprendeu com os pais a respeitar os símbolos do cristianismo. Essa data, para mim, ela é muito importante, até pela nossa fé, né? De quem, principalmente quem é católico, né? Porque eu sou católica, né? Eu e minha família, nós todos participamos da igreja, né? E, para mim, essa época é uma época de bastante reflexão. Aqui na casa da Dona Odete, nessa época do ano, os costumes e tradições da igreja católica ficam ainda mais evidentes. A oração é um deles. E ela aprendeu assim com os pais. E também agora passa para as filhas e para toda a família. Orar antes de dormir, ao acordar e até antes de sair de casa. É um costume que ela não abre mão. Além das preces, há outros costumes que são mantidos vivos na família da Dona Odete. Na Semana Santa, a gente costuma, né, ficar em silêncio, evitar barulhos de som, ligar o aparelho, essas coisas assim. E também eu tenho a tradição de fazer o mungunzá, né? Que é o mingau, a base de milho, milho branco. Onde eu tenho todo um ritual para fazer esse mingau, né? Que eu faço na quinta-feira. Aí a gente costuma tomar ele na quinta, sexta, no sábado até o domingo, né? Eu faço uma quantidade bem boa que é para dar. E às vezes vem as visitas e também a gente serve. Sem contar o costume do peixe, né? A Semana Santa é uma tradição religiosa milenar que celebra a morte, a paixão e a ressurreição de Jesus. Esse ano, a celebração começou no dia 14 de abril, com o tradicional Domingo de Ramos. Sexta-feira Santa, que é o dia da paixão, morte do Nosso Senhor, nós não temos missa esse dia. Nós temos um ato litúrgico com a Via Sacra para as ruas do centro de Manaus ou das paróquias e áreas missionárias da cidade de Manaus. No Sábado Santo, que é o sábado da Grande Vigília Pascal, também conhecido como o Sábado de Aleluia, onde se tem a celebração do fogo, da água, das renovações das promessas de batimais, enfim, onde se proclama a Páscoa. E o domingo, Domingo de Páscoa da Ressurreição. O roxo, na decoração da paróquia, lembra o tempo de penitência. Durante a quaresma, é tradição para os fiéis católicos rezar, jejuar e fazer o bem ao próximo. A gente sente alegria, né? As cantações são melhores, uma coisa melhor. A gente vai na igreja, a gente reza, a gente pede a Deus, tudo de bom para a gente. Você sente cuidado? Também, muito. E você vai ver a seguir, manauaras deixam para a última hora a compra do peixe e as feiras aqui da capital ficaram lotadas nessa sexta-feira santa. É já, já.